Lentas de raça Quinhentos anos depois Lutar com unhas e dentes Pra termos direito ao verbois Vem do milênio, descarte da vida Do sonho, do bem A terra tão verde e azul Os filhos dos filhos dos filhos Dos nossos filhos, o verão Vem do milênio Vem do milênio Vem do milênio Vem do milênio